Chegamos em Abu Simbel e hoje eu vou te mostrar esse templo que é um dos principais aqui do Egito e que tem uma história quase que inacreditável. Os templos de Abu Simbel impressionam por vários motivos. São os únicos templos cavados em montanhas, os demais são todos construídos com pedras e eles foram literalmente transportados de um lugar para outro. Com o início da construção da barragem de Aswan, o nível da água subiu e começou a invadir os templos. Por isso a decisão de trocá-los de lugar para sua preservação. Gente, chegar nesses templos aqui é uma coisa impressionante. E pensar que esses dois templos atrás de mim, o do Ramsés II e o do Nefertari, que era uma das esposas dele, ficava exatamente aqui atrás, no rio Nasser, e agora eles foram transportados para cá em função da barragem, é inacreditável. Cada uma das quatro estátuas de Ramsés tem 20 metros de altura. A barba reta representa que o rei está vivo e as mãos abertas em cima do colo mostram que ele era generoso e aguardava visitas. Pensar que o Ramsés II foi o rei que mais reinou aqui no Egito por 70 anos. Normalmente os reis viviam até os 45 anos e ele viveu até os 90 e poucos. O Ramsés II governou num período de muitas guerras, quando o Egito era atacado por muitos povos de todos os lados e mesmo assim conseguiu manter as fronteiras do reino intactas e por isso é considerado um grande rei. E aqui a gente tem as representações do Ramsés, aqui por exemplo ele está atacando um e pisando em outro adversário. Todas as vitórias dessas guerras eram pintadas e representadas dentro dos templos, especialmente nesse de Abu Simbel. É simplesmente incrível o que a gente está vendo aqui nesse templo de Abu Simbel. Lindo, lindo, lindo. Até agora o tempo mais lindo que eu já vi. São 3.200 anos de histórias e a tinta continua intacta. E aqui, gente, estão 3 deuses e o Ramsés. Ele se achava tão poderoso, queria demonstrar tanto poder, que aqui ele resolveu colocar a estátua dele junto com os deuses para dizer que ele era tão poderoso quanto eles. E aqui do lado tem o templo que ele fez especialmente para uma de suas esposas preferidas, a Nefertari. E agora a gente vai entrar lá para mostrar para vocês também. E esse aqui atrás de mim é o templo de Nefertari, uma das várias esposas do Ramsés II. Era muito amor e ele amava tanto ela que fez esse templo dedicado a ela, a única esposa dele que recebeu um templo. E uma curiosidade é que ela era apenas esposa, porque existem outros templos no Egito que foram sim construídos para rainhas. Mas Nefertari era apenas esposa de Ramsés. E o amor era tanto que existem hieróglifos gravados aqui na entrada dizendo para ela O sol nasce para ti e por ti e te amo como as cheias do rio Nilo. É muito amor, né gente? E em todos os pilares aqui do templo existe o rosto de Nefertari. É essa a representação dela. Esses dois templos foram descobertos apenas em 1814 por um italiano, que foi o mesmo italiano que descobriu o templo de Et, que é outro templo mais bem conservado do que esses dois aqui. Olha gente, eles são impressionantes. Lá atrás, o do Abu Simbao e aqui da Nefertari. Lindos, lindos, lindos. E se você vier para o Egito e te falarem Ah, mas fica longe, são três horas para ir visitar. Vem, vem, porque é todo minuto que tu fica na estrada para chegar até aqui, vale a pena. Porque os tempos realmente são muito impressionantes.